Olá, turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Pessoal, peguem a apostila e nós vamos lá no finalzinho da apostila, no anexo 5. Está aí, sinto assim, anexo 5, página 26. Olha só, são esses anexos aqui em cima. Pessoal, o que vocês observam aí nessas imagens? Vocês já viram essas imagens em algum lugar? O que vocês acham que é? Essa primeira imagem aqui do anexo 5, o que é isso daqui? Isso aqui se parece com alguma coisa que vocês já viram? Se parece? Com o quê? Se nós estivéssemos em sala, a gente ia conversar bastante, a gente já pode ouvir a opinião de cada um de vocês, né? Mas o que vocês acham aí que parece essa primeira imagem aqui? Será que parece uma pipa, por exemplo? É uma pipa isso daqui? O que vocês acham? Olha só. E essa segunda imagem aqui, ó? Vocês já viram em algum lugar? O que será que parece com isso aqui? Nossa, parece alguma forma geométrica? O que será que parece? E essa terceira imagem aqui, pessoal? Quem lembra quem é essa pessoa aqui? Lembra que as tias explicaram na aula passada? Quem era essa pessoa aqui? Quem lembra que ele tinha medo no mar, mas que depois de viajar com a família dele, que ele começou a gostar de veleiros e ele depois de muito tempo ele foi construir o próprio veleiro dele. Então, ele construía, ele constrói veleiros. Então, vocês aprenderam com as tias a história desse moço aqui, né? Que é bem legal e bem importante. Então, nós já vimos aqui, então, a primeira imagem, né? A segunda imagem e a terceira imagem, né? Lembrando que vocês já aprenderam um pouco sobre essa primeira imagem, que depois nós vamos falar sobre, né? Sobre essa segunda e sobre essa terceira aqui, que é o Amir, né? Que ele construía veleiros, não é mesmo? Agora, a tia Pathy vai colocar para vocês, nós relembramos a música O Vento Soprou. Vamos lá? O Vento Soprou O Vento Soprou O Vento Soprou O Vento Soprou E nessa música, se vocês notaram, já da outra aula que as tias deram para vocês, fala sobre algumas coisas, né? Fala sobre o quê? Sobre exatamente essas duas imagens que a Tia Fátima mostrou para vocês no anexo. Fala sobre a asa delta, quem lembra então que isso aqui é uma asa delta, que vocês já aprenderam sobre, né? E isso aqui é o quê? Um veleiro. Muito bem! E essa terceira imagem é o Almir, aquele que constrói os veleiros, né? Agora, pessoal, nós vamos escrever com as letras móveis a palavra veleiro. Pessoal, agora nós vamos montar a palavra veleiro. Lembrando que vocês já aprenderam a escrever a palavra veleiro, a palavra asa delta, a Mirklin, né? Planador também, vocês aprenderam a escrever, né? Com as tias. Agora, nós vamos montar a palavra veleiro. E nós vamos utilizar as letras móveis que vocês têm aí na casa de vocês, tá? A Tia Fátima vai montar aqui com essas letras aqui, que são maiores e fica melhor para vocês visualizarem, tá bom? Então, vamos lá, ó. Veleiro. Veleiro. Qual que é a primeira letrinha? A letrinha V. Veleiro. Olha só, a letrinha V. E depois do V, para formar V. Vem a letrinha E, ó. V. A Pati vai colocar para cá para vocês visualizarem melhor, tá? V. V. Qual que é a letrinha que vai... A linguinha lá no céu da boca? A letrinha L. V. E para formar V. V. A letrinha E. V. 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 Vem, ó. I. V. 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 Agora, nós vamos lá para a página da nossa apostila, pessoal. Pessoal, lembra do anexo que a Tia Pati falou para vocês? Agora nós vamos destacar, lembrando que está lá no final da pochira, tá? Nós vamos destacar os anexos. Pessoal, agora nós vamos para a página 26, ó. 26, tá bom? Vamos colocar a data aqui embaixo e a gente vai ler o enunciado para vocês, tá bom? Essa fica assim, ó. Palavras da canção. Recorte as figuras do anexo 5 e cole-as no lugar correspondente aos nomes em destaque. Vento soprou. Ah, a Tia Pati vai relembrar com vocês, então, o refrão da musiquinha, tá bom? Então, vamos lá. Está escrito aqui assim, ó. O vento soprou, 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 levou asa delta para passear. A palavra em destaque aqui, ó, é asa delta. Então, ó. O vento soprou, 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 levou asa delta para passear. Qual dessas imagens aqui, dos anexos, é o asa delta? Quem lembra qual é? Então, vai colar o asa delta aqui, tá bom? Aí, aqui, ó. O vento soprou, 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 levou o veleiro, que a Tia Pati acabou de montar aqui para vocês, ó, para o meio do mar. Então, qual que é a palavra em destaque? Veleiro. Qual dessas imagens do anexo é o veleiro? Vai colar o veleiro aqui embaixo, tá bom? Ó, o vento soprou, 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 levou a Mirklin para o sul estudar. Qual dessas três imagens aqui do anexo é o Mirklin? Vai colar, então, o Mirklin aqui embaixo, tá bom? Aí, aqui, está escrito assim, pessoal. Escreva o nome da embarcação que o vento levou para o meio do mar. Registre uma letra em cada quadro. Qual que foi, então, pessoal, a embarcação que foi levada para o meio do mar? Será que foi a asa delta? Será que foi o veleiro? Ou será que foi o Amir? Foi quem? Foi o veleiro. A Tia Pati até montou aqui para vocês. Por isso que a Tia Pati só montou a palavra veleiro e não montou asa delta e nem a Mirklin, que vocês também já aprenderam a escrever, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui embaixo? Vamos contar, então, aqui, com a Tia Pati, quantos quadradinhos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E quantas letras tem a palavra veleiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vocês vão fazer o quê nesses quadradinhos aqui? Vai escrever a palavra veleiro. Para cada quadradinho, vai escrever uma letra. Então, veleiro. A Tia Pati já montou aqui. Qual que é a primeira letrinha? Veleiro. Letrinha V. E assim, escrever a palavra completa. Veleiro. Porque foi a embarcação, né? Que falava lá na nossa música, que foi para o meio do mar. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa página de hoje. Continue fazendo as atividades. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau.